Eu nem fazia parte da igreja quando eu tive o chamado pela televisão, né? Então eu sempre assisti, sempre missionário, assim, eu acredito que desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu acompanho o show da fé, assim, assistindo, acompanhando, e eu sempre senti vontade de ser patrocinadora. Então eu falava, ah, Jesus, uma hora eu vou entrar, né? Mas sempre ficava aquilo, né? Uma hora eu vou entrar, uma hora eu vou entrar. Aí eu falei assim, não, agora eu vou, né? Aí comecei, fiz o patrocínio e não parei mais de fazer o patrocínio sempre. Aí entrei pra Igreja da Graça. Ela é membro da nossa igreja, Igreja da Graça de Matinhos, na Avenida Curitiba, número 29. Já há anos ela é membro da nossa igreja. Aí eu já tenho uns 10 anos que eu tô na igreja. E o meu chamado já é há muitos anos, né? Então agora eu tô colhendo as bênçãos que Jesus tem pra mim. Após o patrocínio tudo, eu sempre indo, buscando pela minha família, né? E é só eu e o meu filho. E agora o meu marido também é membro da Igreja da Graça. Deus tem agido na vida da irmã Rosângela, sabe? Ela deu testemunho do canda, né? Da doença que ela tinha no útero. Eu fui fazer o exame de preventivo, né? O Papa Nicolau, que é feito uma vez ao ano, né? Que toda mulher tem que fazer. E o laudo do meu preventivo, a médica ligou e disse que eu teria que estar indo lá, que deu, que tinha dado um problema. Eu já fiquei muito nervosa, muito assustada, né? Voltei lá. Aí ele veio, o laudo veio como alteração no núcleo das células. E ela me encaminhou pra um hospital referência de câncer em Curitiba, Erasto Gettner. E é onde eu fui, tive atendimento, né? Com o médico lá. Passei por ele e ele já resolveu me internar e verificar o que que tava acontecendo, o que que tinha. Que no exame só veio isso. Mas aí eu fiz um exame de colposcopia, né? Que acusou uma lesão de alto grau. E ele já resolveu operar essa lesão, tirar. Então ela foi tirada, né? E foi mandada pra biópsia. E a biópsia veio, né? Como neoplasia intraepitelial cervical. O resultado da biópsia mostra a neoplasia intraepitelial cervical de grau elevado 3. Ou seja, a primeira fase do câncer do colo do útero. Chorou como todo mundo, né? Numa doença assim que a gente ninguém quer. Eu chorava muito, eu fiquei triste, né? Eu ficava amargurada, entristecida. Por que que tava acontecendo aquilo comigo, né? Acompanhei assim, eu tava em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Aí, não sei se ela lembra, mas foi pelo assim, eu tava conversando com o sogro dela, que é meu marido hoje. Eu tava conversando pelo Skype quando eu fiquei sabendo, né? Que ela me contou. Aí eu falei, não, a gente tá orando e tenha fé. Através da determinação da oração, ela teve essa libertação dessa enfermidade. Porque foi determinada na igreja a cura, né? A gente orou muito, pedimos muito, as irmãs todas, né? Me ajudando em oração. Então, eu creio que Deus me libertou disso. E agora eu faço de 3 em 3 meses, eu faço exames de rotina de preventivo pra tá acompanhando, né? Mas todos que eu tenho feito tem dado negativo para malignidade e eu louvo a Deus por isso. Depois que ela veio todos os exames, assim, ela... a gente ficou muito feliz, né? Que ela teve a cura, graças a Deus. Muito, muita coisa boa tem acontecido. Agora, por último, eu comprei um carro, né? Nós tínhamos já um outro carro e ele tava dando problema. Atualmente mesmo, eles compraram um carro zero. E Deus tem prosperado muito a vida financeira deles. Ela trabalha com vendas e ela faz artesanato. E Deus tem prosperado muitas vendas. Minha saúde também tá boa, graças a Deus. Hoje ela tá feliz, né? Radiante e agradecida, né? Isso é o principal, né? A gente reconhecer aquilo que Deus faz e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. É assim que Deus faz.